Bom dia, Aracy. Tudo bem com você? Bem-vindo, Aracy. Que sobremesa linda essa. Daniel, uma sobremesa, gente, já para o Natal. Olha que linda, levezinha, gostosa, maravilhosa, Daniel. Tô namorado, Daniel. Merengue de manga e iogurte, que a manga agora tá baratinha, tá doce e gostosa. Que linda. E Daniel, todo mundo em casa, ligue para a Top Term, mas ligue nos próximos 5 minutinhos que você vai receber iogurteira Top Term de presente, sem custo nenhum, iogurteira de graça. O que eu tenho que fazer para ganhar iogurteira? Bastou assinar a coleção Emagreça com Saúde, iogurteira vai sem custo nenhum. 5 minutos de promoção, 48 fermentos, você faz esse iogurte espetacular por um ano e recebe mais de 700 receitas, Daniel. 5-591-7900, adiante-se as suas colegas, adiante-se as suas amigas, vai ligando. Daniel, o que é que fizemos primeiro? Pegamos manga, cozinhamos com um pouquinho de água, tá? Fica esse creme maravilhoso. Aqui, dessoramos o iogurte Top Term, fica 5 a 6 horas, gente, na geladeira, assim que você coloca no dessorador, começa a sair aquele sorinho, Daniel. Certo. Não joga fora esse soro, você bate no liquidificador com uma fruta, gente, tem os mesmos benefícios. Exatamente, então vamos lá, cozinhei a manga, misturo no nosso creme de iogurte. Nossa, eu tô com água na boca. Ai, Daniel, eu adoro manga. Não, e quando a gente vê um doce que você pode comer sem culpa, e ainda pelo contrário, sabendo que é com iogurte, que é um probiótico até. Que faz bem, né, Daniel? Que faz bem, né, a gente se entusiasma. É uma delícia, um pouco de adoçante, que a manga tá bem gostinha, né? O adoçante e o suco de limão, foi isso? Suco de limão. Tá. Manga, creme de iogurte, adoçante, suco de limão. Você vai misturar esse creme muitíssimo bem. Aqui na taça, Daniel, coloquei suspiro. Esse creme, você vai fazer as camadas. Suspiro, creme de manga, suspiro, e termina, finaliza com o suspiro. Pode fazer até com aquela bolacha champanhe, tipo pavê, né, Adeli? Ai, fica maravilhoso. Autoriza, Adeli, aquela bolacha. Faz um pavê com aquela bolacha, com manga e o gnoz. Você sabe, Daniel, quando eu era criança, na minha casa tinha pé de manga espada. Olha só. E nós subíamos no pé e ficava aquela turma comendo manga no pé. Tá vendo, mãe? Ai, que delícia. Minha mãe fazia, ainda comia manga verde ainda, que gostava da verde. Nossa, também, com sal. Quando chegava em casa, ó, entrava na vara de marmelo. Menina, sai dessa árvore! Minha mãe falava que dava dor de barriga, né, você comer manga verde. Olha, vamos pra receita, lápis e papel na mão. Olha, duas mangas picadas e cozidas, a manga da sua preferência. 500 gramas de creme de iogurte top term, açúcar ou adoçante a gosto, suco de meio limão e suspiros ou o biscoito tipo champanhe, que a gente fala, né? Pra você fazer pavê como você preferir. Olha que lindo que ficou. Ai, que delícia. Aracy, tem promoção, Aracy? Tem promoção, Daniel. Ajuda aí, Aracy, o pessoal a comprar. Você sabe que a Marina, Marina, um beijo, de Fortaleza, me mostrou uma foto do antes e depois. Ela fez esse acompanhamento, Daniel, com a coleção Emagreça com Saúde, emagreceu 8 quilos, Daniel. Parabéns, Marina! Você precisa ver, ficou outra pessoa, como ela ficou linda, gente. Parabéns, gente. E aqui é fácil, porque você come pratos deliciosos. Você nem percebe que tá fazendo uma reeducação alimentar. A gente não gosta nem de chamar de dieta, porque não é. Você pode comer até petit gâteau. O que nós fazemos? Substituímos alimentos muito calóricos por menos calóricos. Por isso, corra pro telefone, 5 minutinhos de iogurteira de graça pra todo mundo que assinar a coleção Emagreça com Saúde. Assinou a coleção, iogurteira de graça, 48 fermentos pra fazer esse iogurte maravilhoso por um ano. Lancheira térmica de presente. Começa a pagar a coleção só em dezembro. 5591-7900-0800-770-7900. Obrigado, Aracir. Muito obrigada. Um beijo pra você, bom dia.